Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou Meu coração Mas o meu clamor está Estou clamando Estou pedindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor está Ergue as suas mãos O mais alto que você conseguir agora E diga Senhor Jesus Ouve o meu clamor Eu estou aqui hoje pedindo pela minha família Pelos meus filhos Pela minha igreja Pelo meu país Pelo meu casamento Pela história de vida que o Senhor tem pra mim Eu te peço Me alimenta Me enche Enche do Espírito Santo O meu coração agora Eu preciso de Ti Todas as coisas cooperam Todas as coisas cooperam Pro bem Ele se ama Sim Uh-uh-uh-uh Saltama 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 Obrigado.